Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje estaremos realizando a nossa sondagem de geografia. Vamos lá. A região norte é a maior região do Brasil, com extensão territorial, e envolve sete estados brasileiros. Então, número um, você vai sublinhar as frases verdadeiras, somente as que forem verdadeiras. A que estiver errado, você não marca. Número dois, classifique as afirmações, a seguir escrevendo V para verdadeiro e F para falsa. Não deixe de colocar o V ou F em nenhuma delas. Todas elas devem estar preenchidas. A região nordeste é uma das cinco regiões definidas pelo IBGE em 1969. É formada por nove estados. Então, faça a correspondência. Então, número um, que é relevo, você vai colocar no quadrinho que for de relevo. Número dois, que é clima, você vai colocar no quadrinho que for de clima. Número três, que é vegetação, você vai colocar no quadrinho que for de vegetação. Como tem mais quadrinhos, significa que algum número vai ser repetido. Número quatro, as palavras estão escritas de trás para frente. Então, coloque-as na ordem certa e descubra, letra A, o nome do rio mais importante da região nordeste. Então, você vai escrever aqui, está de trás para frente. Então, você vai escrever de forma correta e vai completar o quadrinho. Letra B, o nome de um ecossistema da região nordeste. Então, você vai colocar aqui, vai desembaralhar, a palavra está de trás para frente, vai virar a palavra de forma certa. Letra C, o nome de um planalto que faz parte do relevo nordestino. Letra D, o nome de uma chapada importante para o turismo da região. Número cinco, vai pintar o meio norte de amarelo, vai pintar a zona da mata de azul, vai pintar o sertão de marrom, vai pintar o agreste de verde. Caso aconteça de alguém não ter lápis de cor, o que você vai fazer? Você vai lá dentro, da onde for meio norte, vai fazer uma setinha e vai escrever meio norte. Ou vai escrever lá dentro, meio norte. Aonde for zona da mata, você vai escrever zona da mata. Aonde for sertão, você vai escrever sertão. Aonde for agreste, você vai escrever agreste. Só no caso de não ter o lápis de cor, ok? A região centro-oeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE em 1969. É formada por três estados. Preenche os quadrinhos. Então, aqui você vai colocar os estados da região centro-oeste, as siglas da região centro-oeste e as capitais da região centro-oeste. Faltou um i aqui na digitação. Então, você vai completar dessa forma. Número sete. Preencha os espaços. Então, aqui tem o oceano Atlântico, área, habitantes, segunda, territorial e população. Então, cada linha vai ter uma palavra dessa do quadro. Faça com bastante capricho, com uma letra bonita, com bastante atenção. Essa é a nossa última sondagem. Já estamos já na reta final, ok? Um grande beijo e um ótimo Natal para todos.